O Rio Grande do Sul registrou 28 mortes por gripe nos sete primeiros meses do ano. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, são quatro vítimas a mais do que na semana anterior. Mas, apesar do número ainda ser grande, houve uma redução de 58,3% em comparação com o mesmo período do ano passado, onde foram registradas 79 mortes por gripe aqui no Estado. A cidade com o maior número de mortes por gripe foi Porto Alegre, com quatro casos, seguida de canoas e três coroas, com duas mortes. Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, 20 dos casos foram provocados por influenza A, H1N1. Outras seis foram por influenza A, H3N2 e dois casos por influenza B. Das 28 vítimas, 24 tinham mais de 50 anos. Dois bebês, um menor de seis meses e outro com idade, entre seis e onze meses, também morreram por gripe. A maioria das pessoas apresentava pelo menos um fator de risco. A maioria das pessoas apresentava pelo menos um Byung했ena, L.A. A maioria das pessoas apresentava o golpe de madeira, entre seis e três, as pessoas apresentava pelo menos um fator de risco. A maioria das pessoas apresentava pelo menos um fator de risco. Tchau, tchau.